Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona Xica, cá, admirou, cê, cê Do berrou, do berrou que o gato deu, miau Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona Xica, cá, admirou, cê, cê Do berrou, do berrou que o gato deu, miau Atirei o pau no gato, tô, tô Mas o gato, tô, não morreu, riu, riu Dona Xica, cá, admirou, cê, cê Do berrou, do berrou que o gato deu, miau Não atirei o pau no gato, tô, tô Porque isso, tô, não se faz, faz, faz O gatinho, meu, é nosso amigo, tô Não devemos maltratar os animais, jamais! Tchau! 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 Tchau!